Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo e bom manos, para começar eu quero mostrar para vocês um post que foi publicado no Reddit que gerou muitos comentários, achei interessante comentar aqui também a respeito da SMG de carga olhem só, o cara postou essa imagem aqui, uma imagem normal só da arma e ele comentou exatamente o seguinte, que ele joga Fortnite desde a terceira temporada do capítulo 1 ou seja, há muito tempo, quase desde o início do jogo e ele diz com toda certeza do mundo que essa é a pior arma que a Epic Games já colocou no jogo incluindo o drop rate dela, drop rate no caso é a chance que você tem de encontrar na partida porque realmente é muito fácil de você encontrar essa arma, ela está em todo lugar basicamente e isso é muito irritante levando em conta que é uma arma que já muita gente não gosta então quanto mais fácil você encontra na partida, mais irritante ela fica porque você não gosta de utilizar basicamente e manos, eu dei uma olhada aqui nos comentários, muita gente comentou e 99% basicamente concorda com isso, que realmente odeia essa arma e eu não estou exagerando, muita gente comentando que quando encontra outra SMG mesmo que seja de 1, 2, até 3 raridades inferiores prefere a outra SMG do que a SMG de carga tipo assim, no dia que ela foi lançada, eu comentei que eu pelo menos já não tinha gostado logo de cara porque eu não sou muito fã, vou dizer assim, dessa mecânica de carga desde quando a SMG de carga tinha chegado há um tempo atrás eu já não gostava, então pra mim, desde o início não foi uma arma que eu curti mas eu notei que no início muita gente estava gostando, tá ligado? só que pelo jeito agora praticamente ninguém já está gostando dela uma arma já está sendo muito odiada pela comunidade e realmente nessa parada dela dropar com muita facilidade irrita ainda mais enfim, eu concordo até com essa opinião eu não sei se realmente é a pior arma já lançada porque já chegou tantos itens que muita gente esquece então eu não vou dizer que é a pior arma que a Epic Games já lançou mas é uma que realmente não vai ficar marcada que nessa temporada, principalmente que o pessoal não gostou nem um pouquinho eu acho que na próxima temporada ela pode ser removida sim porque a Epic Games já está ciente que a galera não usa tanto, não gosta muito mas enfim, comenta se você realmente concorda ou se você acha um exagero ser a pior arma que a Epic Games já lançou eu acho um pouco de exagero sim, mas enfim, comenta a sua opinião sobre isso e olhem só, outra parada que eu quero comentar com vocês é um vazamento da próxima temporada e de uma outra skin de passe de batalha essa informação foi vazada pelo leaker FNBR Intel no seu Twitter e ele simplesmente jogou essa bomba aqui na comunidade olhem só o que ele escreveu exclusivo, essa skin de gato que foi vista pela primeira vez numa pesquisa que a Epic Games tinha feito vai estar no passe de batalha da próxima temporada e ele confirmou isso com 100% de certeza esse será o último vazamento em relação à próxima temporada porque de acordo com ele ele não quer estragar, não quer dar muito spoiler e vai ser uma temporada muito divertida tipo assim, esse leaker aqui realmente é confiável, tá? ele já vazou muitas coisas pra gente mas simplesmente do nada o cara solta uma dessa que essa skin vai ser do passe de batalha realmente é uma bomba ali, tá ligado? eu não sei como ele sabe dessas informações mas como eu disse, é sim de uma certa fonte confiável e ele comentou aqui que é uma skin de gato, tá? tipo, muita gente tá confirmando que é um miausco realmente é parecido com o miausco levando em conta ali as cores, né, do rosto só que o miausco, né, tipo, ele é bem musculoso e tudo mais eu acho que é outro personagem, né, talvez até mais parecido com o miau mas enfim, né, isso não interessa muito a galera já tá chamando de miausco lugótico né, mais digamos que um apelido pra esse personagem porque eles parecem muito com ele mesmo de qualquer forma, né, fique ligado então esse pode ser realmente um personagem do próximo passe de batalha já tinha sido vazado pra gente, né, que a Gwen aí do Homem-Aranha e Aranha Verso vai tá chegando também no passe agora essa skin aqui do nada também foi vazada então se a gente parar pra pensar, muita coisa já foi vazada da temporada 4 só que além só, mano se a gente pegar aquele vazamento do Forchan praticamente todo o passe já foi completo, né porque naquele vazamento tinha também, né, comentado que vai ter a skin do Dr. Brown, né de Volta pro Futuro no passe do Nemesis e também, né, de um urso lá com um urso dentro, né que apareceu numa pesquisa da Epic então juntando as três skins que tinham sido comentadas naquele vazamento mais essa skin aqui de agora e mais a Gwen já temos cinco skins do próximo passe então não sei se realmente aquele vazamento do Forchan tava correto, né porque eu acredito ainda mais nesse vazamento aqui do Leaker né, aqui dessa skin de gato também no vazamento de ontem da Gwen porque o vazamento do Forchan não foi de uma fonte confiável quer dizer, né, tipo, nem foi revelado quem que vazou aquilo pra gente, né só foi uma parada jogada ali na comunidade então realmente pode ter sido inventado, tá de qualquer forma, né, fiquem espertos muita coisa tá sendo vazada da próxima temporada a gente não tem, né, como confirmar 100% aqui, né tudo que é vazado mas algumas coisas a gente acaba acreditando porque se encaixa muito bem são fontes confiáveis, né alguns vazamentos ali como eu já comentei com vocês por isso, né, comenta o que você acha também dessa skin aqui, né de gato gótico, vou dizer assim, né um miausculo gótico se você acha que vai ser uma skin bacana também do próximo passe ou se você não achou tão legal assim né, pode comentar a sua opinião e vale lembrar, né, que não foi vazado só skins, né também já foi vazado algumas paradas importantes da história do jogo, né por exemplo, vai estar voltando o Rei do Gelo como eu já tinha comentado, né ele vai aparecer aí nos HQs e tudo mais e pode ser, né, que o local do Rei do Gelo é o Pico Polar talvez não o Pico em si mas o castelo dele vai estar aparecendo no mapa também aí da temporada 4 e manos, a gente ainda tá algumas semanas aí, né tipo, de lançamento da próxima temporada geralmente esse tipo de vazamento assim, de skin de coisas concretas só acontecem nos últimos dias mas dessa vez tá acontecendo um pouco antes tá ligado? então fiquem espertos pode ser que muita coisa mesmo da próxima temporada seja vazada durante os próximos dias ainda a partir de agora, né porque eu tenho certeza que mais alguma coisa vai acabar sendo vazada por alguma empresa, né por exemplo sempre acontece coisa do tipo, né Playstation ou Xbox ou alguma empresa ali acaba vazando uma imagem de uma temporada ali e tudo né, a gente sempre duvida se é realmente por querer ou não né, de qualquer forma, né fique ligado a gente já sabe também coisas do mapa, né quem sabe aí da temporada 4 agora, né muitas skins estão aparecendo na comunidade do jogo, né só tomem cuidado pra não cair em muitas notícias fakes a gente sabe que isso também aparece muito, né mas enfim tudo que é mais concreto vou dizer assim, né que é compartilhado aí pelos leakers que tem mais credibilidade, né fontes mais confiáveis eu vou tá comentando aqui no canal com vocês, beleza? e olhem só, mano outra parada importante a respeito do bug aí do pacote Lendas Gloop, né que eu tinha comentado que o pacote foi desabilitado por conta de um bug e agora as skins voltaram mas não todas elas olhem só o que é que se escreveu aqui reabilitamos os trajes Leviathan Gloop e Jonesy Gloop o traje Bandoleira Gloop será reabilitado após a conclusão da Semana das Sombras do Fantasma no dia 7 de setembro ou seja, esse pacote, né agora, se você tem na conta você vai tá podendo usar somente as duas skins masculinas a Bandoleira, né continua desabilitada ela só vai voltar no dia 7, né que tá logo aí mas enfim você não vai poder usar no momento porque só ela que continua bugada eu não sei, né mas enfim, né vai ter que esperar um pouco, né resta ter paciência mesmo mas então é isso, galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo comente embaixo, né o que você achou dos assuntos que eu falei aqui se você realmente concorda que a SMG de carga é a pior ou uma das piores, né no caso, armas já lançadas pela Epic tipo assim não que a arma seja completamente ruim mas tipo que muita gente não gosta não usa e também, né pela parada dela dropar muito fácil então, né a galera fica muito irritada com isso então, de certa forma é uma arma mais irritante até do que ruim, né enfim, né comenta o que você acha dessa discussão ali que achei engraçado também compartilhar com vocês e se você gostou do vídeo mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né também mande para um amigo seu que está muito ansioso para o lançamento da próxima temporada já para saber uma outra skin do Pass que é o Meow aí numa versão mais gótica vou dizer assim e claro, né também saber que muitas coisas já estão sendo descobertas sendo reveladas e muita coisa ainda vai chegar na comunidade durante os próximos dias então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui